O vento estava soprando forte no mar E o barquinho dos discípulos quase a perecer De repente vem alguém andando por sobre as águas Ninguém sabia o que iria acontecer Com muito medo eles disseram é um fantasma Gritaram muito até Jesus chegar e lhes dizer Sou eu não ter mais nesse momento Pedro falou Se é mesmo Senhor chama a mim que eu vou até a ti Jesus lhe disse vem e ele desceu do barco e começou a caminhar A sua fé falhou e começou a afundar Não, não tire os olhos do alvo Não olhe pras dificuldades Se o Mestre chama vai em frente Você jamais vai afundar Nessas águas turvas da vida Nesse mar de medo e aflição Jesus está te esperando Vai por sobre as águas irmão Não, não tire os olhos do alvo Não olhe pras dificuldades Se o Mestre chama vai em frente Se o Mestre chama vai em frente Você jamais vai afundar Nessas águas turvas da vida Nesse mar de medo e aflição Jesus está te esperando Vai por sobre as águas irmão É o momento de provar a fé E viver um grande milagre Quem tem experiências com Jesus Não tem medo das dificuldades Quem olha nos olhos do Mestre E começa a andar pela fé Não afunda no mar da vida E abraça o Jesus de Nazaré Não, não tire os olhos do alvo Não olhe pras dificuldades Se o Mestre chama vai em frente Você jamais vai afundar Nessas águas turvas da vida Nesse mar de medo e aflição Jesus está te esperando Vai por sobre as águas irmão Não, não tire os olhos do alvo Não olhe pras dificuldades Se o Mestre chama vai em frente Você jamais vai afundar Nessas águas turvas da vida Nesse mar de medo e aflição Jesus está te esperando Vai por sobre as águas irmão É o momento de provar a fé E viver um grande milagre Quem tem experiências com Jesus Não tem medo das dificuldades Quem olha nos olhos do Mestre E começa a andar pela fé No fundo do mar da vida E abraça Jesus de Nazaré Éo e eu Não tem medo do mar da vida E em frente E em frente É o momento de provar a fé